Deus vê um coração Sonda com a compaixão E sabe o tamanho da sua dor Ele não pode pôr limites no teu amor Pois sabe até onde vai todo pecador Lágrimas são o suor De almas que lutam só, só Deus pode entender o que lhe causa dor Pensa no seu Senhor Recorra ao seu amor Pois creia, Ele é fiel Justo é o seu amor Pare de se maltratar Não queira aos outros culpar Diga por hoje não Por hoje eu não vou mais pecar Estenda a sua mão E abra o seu coração Volta pro teu Senhor E se abra a restauração Com Cristo você vai superar Todas as barreiras passar Todo o pecado vem ser Um novo homem vai nascer Deus vê um coração E sonda a sua compaixão E sabe o tamanho Da sua dor Só Ele sabe, mas vem cá Pensa no seu Senhor Recorra ao seu amor Pois sabe até onde vai todo pecador Pare de se maltratar Pare de se maltratar Não queira aos outros culpar Diga por hoje não Por hoje eu não vou mais pecar Estenda a sua mão E abra o seu coração Volta Volta pro teu Senhor E se abra a restauração É só com Ele, ó Com Cristo você vai superar Todas as barreiras passar Todas as barreiras passar Todo o pecado vem ser Todo o pecado vem ser Um novo homem vai nascer Amém 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 Amém